Oi, gente! Tudo bem aí? Bem-vindos ao canal Unica Laços. Eu sou a Mônica. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o laço boutique com spike. Esse aqui, ó. Spike é essa parte aqui, ó, que fica aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar a parte de trás. Tá vendo? Esse aqui é o spike. A gente vai aplicar no bico de pato, mas você pode aplicar na tiara também, tá? É um laço de tamanho grande, que a gente vai utilizar a fita 09 e fita de gorgurão. Mas você pode usar outros tipos de materiais, que dá certo, tá bom? Se você já gostou, deixa sua curtida no vídeo e me diz aí nos comentários que eu quero saber, tá? Compartilha o vídeo com bastante gente e assiste a aula até o final. Vamos lá pro passo a passo? Vamos? Então, vem! Começando... Vou passar as medidas, hein? Pra fazer o laço boutique, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai precisar de dois pedaços de... Ó, 64 centímetros. Esses dois pedaços são da fita 09, que é de 38 milímetros, tá? Eu tô trabalhando com uma cor lisa e uma estampadinha, uma fita estampadinha, tá bom? Vamos lá, olha só. Eu vou fazer marcações. Primeiro, eu gosto de fazer separado, tá? Então, olha só, vou fazer primeiro no pedaço da fita lisa e depois eu vou fazer na estampadinha. Eu vou achar a ponta, ó, vou encostar uma ponta na outra e vou achar o centro desse pedaço aqui. Fiz uma marcação central. Do meu lado direito, eu vou achar o centro dessa lateral aqui, ó. Aí eu junto ponta com ponta, marco com isqueiro e surge um biquinho. A mesma coisa do meu outro lado aqui, ó. Junto ponta com ponta. E faço uma marcação com isqueiro e surge um biquinho. O que eu fiz nesse pedaço de fita lilás, eu vou fazer na estampadinha, tá certo? A mesma coisa. Pronto, olha só. Nesse laço aqui, eu quero que a minha fita estampada fique por dentro. Então, ela vai ficar em cima da fita lilás, ó. Coloquei a marcação central em cima da marcação central certinho, tá? Você ajeita aí, ó, o teu. E a gente vai começar a fazer as voltinhas. É, vou começar pelo lado direito, ó. Esse biquinho que a gente fez aqui, ó, tá um encaixado no outro. Nós vamos trazer pra essa marcação aqui do centro, ó. Onde eu tô batendo o meu dedo, tá? Então, olha só. Desse jeito, ó. Eu vou girar e vou trazer pra cá. Você ajeita aí a tua fita. Ajusta bonitinho. O biquinho, eu encaixei na marcação central aqui que a gente tinha feito, tá? Ajeita aí, ó. Aqui, ó. Você encosta, ó. Encosta aqui na largura da fita. Tá bom? Desse jeito. Pronto. A mesma coisa eu vou fazer desse meu lado esquerdo aqui, ó. Eu vou trazer essa ponta. Vou encaixar o biquinho aqui. A distância que você deu aqui tem que ser a mesma distância que você vai encaixar essa ponta aqui, ó. Tem que ser a mesma distância que você vai deixar aqui, tá? Você ajeita a sua fita aí, ó. Bonitinha. Coloca ela certinha. Pronto. Pega dois alfinetes. E coloca nessa posição aqui que eu tô colocando, ó. Coloca pra segurar tudinho. Tem que ser nessa posição, tá? Pronto. Fica assim. Ficou desse jeito. Observa. Agora, olha só. Nós vamos dobrar aqui no centro. Dobra. Ajeita, ó. Pra ficar bem certinho aqui. E essa ponta você puxa, ajeita as fitas, e pega o isqueiro e marca aqui, ó. Aperta. Marca mais um pouco. Volta pro centro. Ajeita novamente. E faz a mesma coisa aqui nessa outra ponta. Ajeita as fitas. E marca com o isqueiro. Agora, você abre e fica assim, ó. Tá bom? Ó. Desse jeito. Essas marcações aqui que a gente fez, nós vamos trazer aqui pro centro. Dessa maneira, ó. Vou começar pelo meu lado direito. Trouxe pra cá. Juntei aqui, ó. No biquinho a minha marcação. E coloquei retinho, ó. Tá bom? Segura. Essa outra marcação também vou trazer pra cá. Em cima dessa minha outra marcação. E encostando aqui, ó. Nesse biquinho aqui. Procura deixar tudo bem retinho. Assim. Retinho de um biquinho pro outro. Tá? Ó. Você pode colocar uns bicos de pato pra segurar. Eu não vou colocar, não. Vou ficar assim. E eu estou na parte de trás do laço, ó. Vou girar. Estou na parte da frente agora. E agora eu vou fazer o meu alinhavo. Observa como eu estou segurando o laço, ó. Tá? Desse jeito. Vou pegar a minha agulha com a minha linha. E vou começar o meu alinhavo. São seis pontinhos. Começando daqui, ó. Um. É importante que os pontinhos tenham a mesma distância de um pro outro. Pro alinhavo ficar bom, tá? Ó. Dei o meu segundo ponto. Três. Vou tirar os dois alfinetes que eu coloquei. Ó. Continuo segurando. Dei três pontos. Quatro. Cinco. E seis. Seis aqui no final. Junto. Passo a linha em volta. Pra arrematar a costura, ó. Um. Dois. Eu faço o meu arremate assim, mas você faz do jeito que você quiser o seu aí, tá? Ó. Saí aqui por trás e vou cortar a linha. Pronto. Parece que tá torto, mas não tá não. Olha só. Você pega esses quatro dedos, encaixa aqui e puxa. Depois, com esses mesmos dedos, você faz assim. E ele fica certinho. Olha lá. Tá bom? Pronto. Agora, nós vamos pro spike. Que é a parte de baixo do laço. E aí, a gente vai precisar de três pedacinhos de fita. Esses três pedacinhos, ó. São de... 13 centímetros. Aqui, eu escolhi trabalhar com duas estampadinhas e uma lisa pra combinar com o laço, tá? Ah, ó. Esqueci de dizer que também é da fita 09. Esses três pedacinhos de fita, tá bom? Olha só. Nós vamos fazer pontinhas desse jeito, ó. Eu vou juntar pontinha com pontinha. Assim. E da pontinha aqui, ó. Quando eu juntei pontinha com pontinha, nesse movimento, ó. Nós vamos fazer um corte, inclinado assim, ó. Tá bom? Ó. Como é que ficou, ó. Você sela com a parte da chama azul do isqueiro, tá? Essa selagem é com a chama azul do isqueiro. O que você fez nessa ponta, você vai fazer a mesma coisa nessa aqui, ó. Pontinha com pontinha, junta. E do encontro dessas pontinhas, você faz o corte inclinadinho. Ficou assim. Você vai lá e sela com a parte azul da chama. E tem que ficar assim. Tá bom? O que você fez nesse pedaço, você vai fazer nos outros dois. Igualzinho. Os três pedaços de fita cortados, iguaizinhos. Agora, a gente vai colocar um pedacinho de fita em cima do outro. Tá? Então, olha só. Eu quero que os meus pedaços estampadinhos fiquem nas pontas. Então, eu vou colocar, ó. Vou pegar um estampadinho. O segundo estampadinho, vou colocar por trás. E o liso vai ficar no final de todos. Tá? Agora, eu vou juntar ponta com ponta. Juntei as pontinhas cortadinhas. E aqui, ó. Eu vou pegar um alfinete e vou colocar aqui mais ou menos no centro, ó. Pra ele me ajudar aqui na hora de eu abrir as fitas. Coloquei o alfinete e agora eu vou abrir as fitas. Olha só. Eu vou puxar a primeira pro meu lado esquerdo. A segunda pro meu lado direito. E a lisa eu vou mantê-la no lugar. Certinho, ó. Fica assim. Vou juntar as pontinhas. Ó. Juntei uma pontinha aqui. Juntei a outra pontinha aqui. A mesma coisa aqui embaixo, você ajeita, ó. Pontinha com pontinha. Pontinha com pontinha. Tá bom? Tem que ficar assim. Tá certo? Agora, você pega a agulha com uma linha e você vai fazer um alinhavo aonde está, ó. Na direção do alfinete. Aqui, ó. Você vai tirar o alfinete e fica segurando com cuidado pra não escorregar. Nós vamos fazer seis pontinhos, ó. Um. Dois. Pontinhos iguais pra que o alinhavo fique bonito. Quatro. Cinco. E o sexto ponto aqui. Junta. E arremata a costura. Aí, você puxa. Usa aqui a mesa pra te ajudar. Fica desse jeito. Ó. Minha fita aqui tá desfiando um pouquinho. Vou dar uma seladinha. Pronto. E fica assim. Tá? Olha só. Vou pegar o meu laço boutique e vou colar aqui. Passo cola quente no spike. Passo aqui. Posiciono o laço boutique em cima dele. Você vê se tá tudo certinho, se tá centralizado direitinho. E aguarda a secagem da cola quente. Depois de coladinho, nós vamos aplicar o bico de pato. Esse bico de pato que eu estou utilizando, o tamanho dele é de seis centímetros. Ele já tá todo forradinho com a fitinha zero dois. E vamos aplicá-lo aqui na parte de trás, ó. Eu gosto de colocar a abertura do bico de pato virado pro lado direito, tá? Mas essa abertura você decide pra a posição que você quiser, tá? Você pressiona e aguarda a secagem da cola quente. Depois do bico de pato seco, nós vamos fazer o fechamento com a fitinha zero dois. E aí você passa a cola quente dentro do bico de pato. Coloca a fitinha zero dois. Pressiona um pouquinho. E passa ela em volta. Ajeita, puxa um pouquinho. Dei uma volta. Puxa o spike, ajeita ele. Corta o excesso da fita. Sela. Cola. E fecha o bico de pato. Fechar e fazer isso aqui. Ficou assim. Agora vamos pra frente. E, ó. Olha que lindeza que é esse laço. Pra finalizar, pra deixar ele mais lindão, eu vou colar esse aplique aqui, ó. Que ele é de plástico. Tá, ó. Ele é daqueles que as estrelinhas de dentro se mexem. Eu vou colar esse aplique com a minha cola instantânea. Vou passar cola no aplique. No centro. No centro. Coloco no laço. E fico pressionando um pouquinho. Eu gosto de colocar bicos de pato pra fazer essa pressão. Deixa eu pegar uns aqui. Deixa eu pegar outros. E daqui a pouco eu volto. Eu deixei o aplique aqui na pressão durante umas três horas, tá? A cola, ela é instantânea. Mas o ideal é que você deixe o aplique na pressão pra ele agarrar bem. Vou tirar agora e vamos ver o resultado final. De pertinho, hein? Olha lá. Que lindeza que o laço fica. O spike aqui embaixo. Parte de trás. Se você tem uma etiqueta aí da sua marca, você coloca ela aqui, ó. Pra valorizar o seu trabalho. Tá bom? Olha. Vamos ver o tamanho? Ele é um laço grande e ele fica com 11 centímetros. Gostando. Você gostou? Então, ó. Deixa sua curtida no vídeo e me diz aí nos comentários que eu quero saber. E se você for publicar lá no Instagram, você me marca nos seus stories que eu quero dar uma olhadinha no seu trabalho. Tá bom? Vou embora, hein? Obrigada pela sua companhia até o final do vídeo. Espero muito que você tenha gostado. E eu volto em breve. Tchauzinho!